Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo gravar nos canais de opinião E dessa vez eu vim gravar um vídeo de cada mentira a qualidade do vídeo aumenta Vai começar com a qualidade horrível e cada mentira aumenta a qualidade, é bem isso aí Então, tchau Eu tuitei, ninguém me respondeu até agora, desculpe mano, deixei pra outro dia galera Tchau Tchau